Para Rodrigo Viga, salve Viga, bom dia. Bom dia meu caro Tiago, bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Hoje não temos sol aqui no Rio de Janeiro, mas também a tão esperada chuva ainda não apareceu, termômetros mais a menos. Agora em se tratando de Rio de Janeiro, a amenidade representa 29, 30 graus na manhã desta sexta-feira, sem feriado no Rio de Janeiro e com a presença de dois ministros de Estado, o ministro da Economia Paulo Guedes, vai estar despachando do seu gabinete no BNDES, fechado, já avisou pela assessoria que não vai falar com a imprensa, enquanto que o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque Júnior, vai fazer uma espécie de visita na ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás, Natural e Biocombustível, no outro evento nós estamos monitorando, mas os assessores disseram que o Almirante Bento não quer conversar com a imprensa. Quem conversou comigo agora há pouco, o meu caro Tiago, ouvinte internauta da Jovem Pan, foi agora novamente vice-presidente da República, retomando as suas funções, Hamilton Mourão. Ele me disse que, diante dessa situação caótica de instabilidade política lá na Venezuela, todas as atenções estão voltadas para a região de fronteira do Brasil com a Venezuela. E aí ele me garantiu que o Brasil não vai apoiar uma eventual intervenção na Venezuela, não vai apoiar, caso isso seja cogitado aí pelo Grupo de Lima para destituir o presidente Maduro e o presidente da Assembleia lá a ser empossado, nomeado presidente da vizinha Venezuela. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, nós temos a operação da Polícia Federal, que fechou bingos clandestinos nas últimas horas, várias máquinas foram apreendidas, recolhidas pela Polícia Federal, os bingos oficialmente não são liberados, mas no submundo do jogo estão funcionando sempre aqui e acolá. A Polícia do Rio de Janeiro diz que prendeu dois milicianos que atuam em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, que podem ter ligação com aquela chacina desta semana, em que morreram nada mais, nada menos do que dez pessoas. E nesse momento, meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, a Polícia está usando helicópteros blindados em uma grande operação na Cidade Deus. A comunidade já foi até filme na Zona Oeste do Rio de Janeiro, está destruindo barricadas, tenta asfixiar o tráfico de drogas por lá. Lembrando que Cidade Deus é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, os milícias estão muito presentes, e aquela operação que teve essa semana, que descobriu que parentes milicianos eram lotados no gabinete do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, também tinha essa milícia influência nesta comunidade da Zona Oeste da capital, meu caro Tiago. Até mais tarde, Viga, bom trabalho.